Mensagem viva, de uma maneira minimalista. Aê, fia, tá certa? Porque você já não tem nada no bolso, já não tem nada na vida, já não tem nada na cabeça. Você é miniatura, então já tá minimizada, fia. Fica na tua aí, tá? Que vem de São Paulo, meu amor, não me atinge. Com mais de... Ela tá mal caraca igual a Valdomiro. Por isso que ela tá fazendo chupo pra não arrumar nada nessa casa. Peraí, minha rainha, também não exagera, vai. Porque o que o Valdo fez foi muito pior. A gente sabia que ele era picareta? A gente sabia que ele era picareta. A gente sabia que ele fazia falcatrua? A gente sabia que ele fazia falcatrua. Mas, poxa, fazer isso com a gente aí também, né? Madi, a partir de agora eu vou fazer o seguinte, ó. Não vamos mais falar o nome de Valdomiro. Aqui, ó. Dedé, meu amor, Dedé, tá querida? Tô indo. Não sei por onde eu saio, mas vou sair por aqui e vou dar a volta. Tia Ju, queria dizer o seguinte. Passarinho que come pedra. Ó, tanto bate até que fura. Eu sabia que Valdomiro era pilantra desde o dia que ele botou o pé aqui nessa pensão. Só que eu também olhei assim pra ele e vi que ele não era só pilantra, não. Que tinha um monte de coisas boas dentro dele. Aliás, que tinha muita coisa boa dentro dele. Ai, que isso, uma montanha, que isso? Que, 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 que isso? Que, 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 quem é o senhor? Eu sou Valdomiro. Mas vamos por parte aqui. Eu sou uma pessoa que você precisa salvar. Como assim? Assim, vamos assim, assim. O que, onde é que é isso aqui? Onde é que é isso aqui? O senhor não é do Rio? Eu sou do Rio, mas eu moro no Leblon. Sim. Tá? E aí, deu uma confusão comigo lá numa empresa, eu peguei um táxi e passei ali pelo túnel Rebouças. Sabe onde é? Sim. Ali é onde acaba o Rio. Então, e vim parar aqui. Aqui é o quê? Aqui. Aqui é o Meier. Conhece? Meier. Não, conheço. Não, nunca vi na história da minha vida, eu nunca vi no Meier. Mas eu tô achando que eu conheço o senhor? Eu conheço o senhor. Faz assim. O quê? É o senhor. É o senhor. Olha aqui, ó. Tá famoso, tá aparecendo no jornal e tudo. Quem é que botou essa foto minha aqui? Não foi eu que mandei isso aqui não, hein, gente? Esse papo aqui não é meu não, hein? Papo? Papo furado é esse seu, né? Como é que o senhor fez isso com os pobres dos velhinhos? Eu não fiz nada com pobre nenhum, gente. Eu não fiz nada com pobre. Eu tô precisando vir pra cá, eu tô tentando me salvar de uma história e eu... Como é que é o seu nome? É dona o quê? É dona Maria Joana da Anunciação Prazeres. Tá longo isso. Pode me chamar de dona Jo. Dona Jo é melhor. Dona Jo... Ah, por isso que é pensão da dona... Da dona Jo. Ai, genial. É. Genial. Ah, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu tô precisando ficar aqui, dona Jo. Você não tem um quarto pra mim, não? Não, quarto tem, mas não pro senhor, né? Aqui nós não temos cota para ladrão. Eu não sou ladrão, gente! Eu não sou ladrão! Eu trabalhava numa empresa. Nego robô. Eu era sócio. Eu sou ladrão. Tá vendo? Que você tá mil bunkers abaixo de Britney. Ah, meu amor, mas a gente vai subindo de degrau em degrau, a gente chega lá. Por que não? A Shakira, por exemplo. Ela é de uma cidade lá, Barranquilha, que é tipo uma Murundu, entendeu? E ela hoje, às vezes, a audiência aqui, gente. Pelo menos vocês estão felizes. Mad, eu cantei a pedra cedo. Falei que eles amam o Meia, eles amam o Meia. Ah, eu também amo o Meia, ele, eu amo o Meia. Ah, eu tô maravilhoso. Vocês vão ter que ir embora do Meia! O que é que tu falou? O que? É, o quê? O que é que tem nessa correspondência, Reginell? Vou resumir pra vocês. Valdomiro Lacerda falsificou a sua assinatura. Dona Jo, ele deu a pensão como garantia pro banco, na revenda lá da cobertura do Leblon. Senhor, pelo amor de Deus. Entrei no ovo, saí, tô chocada, cagada, eu tô todos os bordões. Reginell, você tá me dizendo que o banco pode ficar com a minha pensão? Pode, vai, louca. Isso aqui, ó, isso aqui é um aviso que o banco vai confiscar a pensão pra pagar os sócios do Valdo. Vocês vão ter que sair daqui, gente. Eu vou ter que trabalhar. Gente, pra eu ter uma residência artística, primeiro eu tenho que ter uma residência, né? Calma, gente, calma. Olhem pelo lado bom. Agora que vocês não têm onde morar, vocês podem viver em qualquer lugar do planeta. É só escolher, só não podem morar aqui. Peraí. De repente a gente consegue resolver aí essa dívida. Tete, não tem dinheiro pra emprestar, não, Tete? Madi, eu tô do rigo ao coco. Gente, é complicado. Porque, assim, é uma grana muito alta. Nem que vocês juntem tudo que tem aqui, tudo que vocês têm, vocês não vão conseguir pagar. Não vão conseguir pagar! Não vão! Gente, ainda bloqueou o acesso. Por que o Valdomiro fez isso com a gente? Por que, gente? Deixou a gente sem lá. Deixou a gente sem casa. Valdomiro, Valdomiro. Ah, Valdomiro. Valdomiro, não acredito que você fez isso comigo, cara. Logo agora que eu emagreci, que eu tô fazendo crossfit, poxa, a gente já riu junto, já chorou, já ficou borocochô. Eu já até me fingi de hétero na sua frente. Então, o jeito vai ser pegar essas vagabas aí do Morro do Serói mesmo, cara. Pois é. É o que que é isso, Virgilão? Você virou hétero agora. Botar essa porra do sofá pra cá, velho. Conversar com o tio. Pô, Valdom, tava louco pra ver a tchaca de mim. A gente não sabe fazer hétero.